NER buenos dias é pra poder ir embora. F matando de longe, eu tô com ela! Fica caralho! Música É um parceiro, caralho, é um parceiro, tá bonita, hein? Você é louco? É aquela PNG que você sabe, a gente vai baixar a vida disso. Salve. Tá bom. Juntos, divertir. E chegamos, quatro. Falou, Caes, somos juntos. Come on, man, come on, let's go. Let's go with us, in the middle here. Let's go. Come on. They're in trouble here, né? Já que chegou o cara, então vamos continuar. E aí? 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 Ó, foi meu parceiro. Salve, tudo bom? Porque você me chamou, olha quanta gente bonita por você. Pessoal, mais bonita do time pô. Hoje, Navi, faldeirão lotado e bala nos cara, tá ligado? E é isso. Pode cortar a filmagem que já foi tudo. E aí, carizeiro, hoje é dia? Faz aí uma manobra pra galera ver. Hoje é dia, hoje é dia, hoje é dia. Hoje é dia, vai dar nóis, vocês vão ver. Os meninos estão preparados, tá tudo no esquema, vambora. Só a coordenação motora do nosso coach que não tá muito boa lá. Vai! Eu usei as duas mãozinhas, fui no cheat. Uma mãozinha pra essa vergonha. NJ, eu te amo, NJ. O homem falou, tá falado, esse é o melhor. É o melhor. Um abraço. Boa! Boa, boa, boa. Ele já está tirando. Vamos amassar os caras hoje, então. Acabamos de receber um vídeo do Neymar Jr. Mandando energia pra galera e falando que vai estar torcendo por nós e vibrando pelos meninos. Vai ser uma experiência do caramba. Então, vambora. Obrigado, Neymar. Tamo junto. Boa, papas, rapaz. Boa, papas. Boa, papas. Firme? Bora. Eu amo, eu amo. Vai dormir, galera. Vai dormir, vai dormir. Vai dormir. Mr. Ken, soldado. Yo. How you feeling? I'm here, so the show's gonna start and that's it. Are you getting ready to just really lock off the ground next to you guys will kill you, put your hands up and make them go crazy? Of course. It's insane, man. Yeah? Do you want to get a special Furious celebration in the women? Cacerato. I don't know. It's here. We missed the room. We missed the room. Hey, where are you guys taking my player? Uh-huh. Come on, man. Uh-huh. Oh, my boyfriend! Uh-huh. 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 Uh-huh! Uh-huh. 錢! So committed! Uh-huh. doesn't- The fühjum Moto Heuss WHILE SHOT WHILE His D��� part Phallelujah He doesn't He has asme Because The Drush Deu até uma vontade de jogar ali, não, confiamos, esses caras começaram a gritar. Com amor, né? Imagina quando a gente vai lá e se apoia, hein? Se você não se aceitar no momento, vem esse. Eu vou pegar o cibonaflaco, só ver os caras gritar. E picha, e picha depois. Vou até bindar, tá sem bindar. Moleque, tem muita gente. Eu começava a olhar assim, na hora que a gente chegou lá, eu abri, olhava pro canto assim, aí do nada eu olhava pra cá, aí na hora que eu voltava já tinha mais gente em pé lá em cima, aí eu voltava pra cá tinha mais ali em cima, do nada atrás da gente, na nossa frente. O pique dos caras foi em NUK, a gente está em TCT, nosso pique foi em Ancient, eles começam em TCT, e aí a Decider foi em Mirage. Bora! E aí a Decider foi em NUK, E aí a Decider foi em NUK, Galera, ó, de verdade, em muitos momentos muita gente duvidou da gente, tá ligado? Muitos momentos duvidaram da gente. Às vezes em alguns momentos até vocês mesmo se duvidaram. Não duvidem de vocês hoje, mano. Hoje é zero dúvida. Hoje é zero dúvida. A gente treina, a gente faz bootcamp, a gente fica longe da família, pra esses momentos aqui, pra estar com a torcida junto com a gente, pra gente vibrar, pra gente aproveitar tudo. Vamos aproveitar cada momento hoje. Viver de verdade. O mais importante dos caras é viver. Viver. Vão vibrar, vão explorar. E eu vou falar mais, essa evolução do arte dá porque ele entendeu o que é viver essa parada. Viver de verdade, mano. E vocês têm que viver. Vivam por mim, eu quero estar lá com vocês e eu vou estar lá de coração. Vamos divertir, rapaziada. Tô com diversão lá, mano. É isso. Bora! Vamos juntos aí, mano. Vamos antecipar ferro. Beleza? O que pode estar de errado? Quando a gente entrar ali, o que pode estar de errado? O barulho está em sudecedor. Comunicação. Não pensa que tipo assim, vai passar um round e daqui a pouco eu comunico. Vai passar dois rounds e daqui a pouco eu comunico. Não dá tempo de fazer isso. Larga comunicando. E cuidado com a comunicação, porque agora o barulho está muito alto. E até que você começa a gritar, 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 vocês não ouvem. Então, firme. Infra o peito. Pense o que falar. E principalmente, cara. Vocês são outro time quando vocês se elogiam. Quando vocês se promovem, vocês são outros caras, mano. E aí esses caras não perdem pra nós. Vocês não vão perder. Beleza? Comunica. Foda-se. 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 A missão de vocês é estar focada em se divertir. Vai ser a única maneira se eu ver vocês dando risada de eu me sentir lá nessa porra. Vamos aí, cara. Foda-se. 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 Mata, 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 calma Catch, 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 catch Catch Morto É da V, é da V É da V Catch, catch, catch Catch, catch, catch Comeu, comeu Boa Boa Ganhei uma A playtrak Tem outra Bomb, 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 bomb Default, default, perfeito Tinha o truque E aí mob Acabou Catch a murder Boa Boa BOOOOOO BOOOOOO Yesss Boa Caí 2 Caí 2 Terra 1 Caio Terra Torra Ozan Catch Ozan Catch Cai AAB 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 AAAAB Nhigh O que é Tether? Nessas! Nessas! 10 de vida, 2 com 10 de vida, ah guys! 2 com 10 de vida! Tether and attack É boa, é boa Tem que tirar a mira pra vocês Tem que tirar a mira pra vocês Olha lá dos CT Espera, espera! Lanzgar um, lanzgar guys Da punch, da punch, calma Caiu Tether É uma guerra também. E o chão fora, chão fora. Tomando. Valeu, foda-se, foda-se, foda-se. Vamo aí, nós temos economia, 14-14. É armado! Peguei uma, guys. Peguei a segunda. Caiu, caiu, caiu. Valeu, rapaziada. 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 Falando pra vocês, cara. É notório, tá ligado? Pra mim, que tô de fora ali, eu tô olhando vocês aqui, eu fico ouvindo a cara de vocês e eu tô olhando os caras lá do outro lado. Eu não sei de CS pra saber se vocês são melhores tecnicamente que esses caras ou não. vocês sabem, tá ligado? O que eu sei é que eles acham que vocês são. Eles acham mesmo, cara. A frustração deles lá é diferente da frustração de vocês aqui. Vocês estão frustrados em algum momento da comunicação e vocês olham um pra cara do outro e dizem assim, por que eu errei essa parada? Porra, não devia ter errado essa parada. Cara, a frustração deles lá é de ferro. É de ferro. É de ferro. O que acontece, cara? Vocês não podem, eu vi uma parada do MC que foi legal pra caralho, tá ligado? Não, fala eu vi uma parada legal pra caralho do MC que eu acho que ele fala que um homem de 50 anos não pode, se ele pensa igual aí, quando ele tinha 30 anos, ele jogou 20 anos a vida deles fora. Cara, a mesma coisa pra vocês. Vocês têm 22 anos, vocês estão há 3 anos, 23 anos, 19 anos, 20 anos, vocês estão há 3 anos, cara, dando a vida numa parada dessa. Não joguem esses 3 anos. Não joguem 3 anos a vida de vocês fora fazendo os mesmos erros. Não cometam os mesmos erros. Promovam potência, comunicação, porque tem um molde ali, no meio desse mapa, tinha um moldezinho de comunicação que aquele ali, vocês não perdem o jogo. Vocês sabem quais são. Só vocês sabem quais são. vindo e e e O que é isso? Eles estão no ar, o Yuri está sendo chungada, mas eles não vão te levar na bomba, o Bitt ainda está no ar! Não se espere, o Bitt está em uma verdadeira posição de poder, dois lutadores. E com segurança, Yuri tem que fazer um movimento, ele tem que ser o herói. 1v3, como tudo começa, mas eles estão na bomba. O Bitt está no ar, não está planejado para o Yuri, então ele tem que levar. Minha, 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 Minha. Está em cima, meu caramba! Lindo, lindo! Abriu, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um! Botei. Botei. Botei, 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 botei. Sim, colabou a porta. Caralho, Art, você é muito bom, viado. Poxa, cara. Calma, calma, calma. Calma, Nilba. Calma, Nilba. Estou restritindo na hora, Art vai extrair a venda. Legal, legal. Calma, legal. Mantenha isso também só! Pelo Corpo, não tem mais vlogagens. Não tem mais vlogagens, não tem mais vida. Fweekos, já sei lá. O PSO, vai junto! Vamos, vamos, vamos! Vamos! O que é o que temos que dizer? Mantenha o que está a venda agora? Sol, palma, sol. ligger por isso, cara! É, eu... Vou jogar, cara. Deza. Vou jogar, cara. Do dois ao dois. A pro base. A pro pressão o ombrador de Sol. A prisão brincou de sal, eles têm um delivery no jogo. É óbvio! Não, não, não! Diga! O que foi? Agora eu vi parando de um piso. Falei o bar e fui. Falei? Olha a outra! Falei! 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 O que é que vai ter? Vai ficar lá! Não aceita! Moleque, o que você tá fazendo? Não, não do cara! Não, não do cara! Não, não dá! Furia, quase percebendo que Arr está apenas a rota, mas agora eles vão saber Arr está começando a fazer a nossa volta Ele está no meio, ele está em caso de Arr Ele está em caso de Arr, ele está em caso de Arr É um quadrado! Vem, vem! Esse é o meu mesmo Poo! Vamos ter um lance aqui na nossa casa Vamos parar 3x2 3x1 Colado, Colado, sim Ele vai no app, ele vai para a terceira do cobre 2x4 Perfecto, throw it into the clutch Mas seus tímidos é desculpem 1x2, Keiser, Atoonar 2x3s, bólicos E no brilho, ele vai encontrar o primeiro Eles não sabem sobre ele, eles não sabem! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tá, mirando o que, Kais? Caverna, caverna. Dois bases! Não tem kit, confia em mim, não tem kit. Não tem kit, confia em mim, não tem kit. Ai, valeu. Não deu, não deu. Não tem kit! Não tem kit! Caralho, caralho! Você é monstro, moleque! Você é monstro, moleque! Paca o cara ali! Sobra, pega e sobra! É o Bplayer, é o Bplayer! Ele é meu, ele é meu. Ok, port. Ele é meu. Peguei ele. Peguei ele. Entra, drop! Passa aqui, passa aqui. Vai! Vamos, vamos, você é monstro, moleque! Peguei a janela. Agora, boa! Ele é meu, ele é meu! Eu vou no L, Yuri! Eu vou no L, eu vou matar o L! Molei, molei ele! Vai abrir, vai abrir! Tenta, treta, treta! Foca a liga, foca a liga, foca a liga pra ele não abrir, ele vai abrir! Boa! Vou treta agora! Boa! 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 Ele vai ter... Boa! Boa! O que é isso? O que é isso? Eu tô muito feliz, velho! O neguinho acabou de eliminar a nave, tá na semifinal do Major. Porra! Vamos! 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 Caí! 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 Parabéns, meu amor! Segura aqui, mano! Fala aí com a Amanda! Meus parabéns! Se trocou muito, 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 muito! Te amo! Não sei! E vão chegar na final arrebentando, velho! Parabéns! Obrigado! Aqui, ó! Ó! Coisa linda! Peraí que eu vou até chamar! Vou até chamar a Lene! Peraí! Ele tá vindo aí! Tá feliz ou não agora? Muito! Você me imagina o quanto! O quanto que eu tô fazendo por esses meninos aí! O que é isso aqui vai ficar tão confiando? É! 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 Tchau! 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 Tchau, meu parceiro! Eu acho que é esse momento do vlog, vocês já sabem que deu o nóis! Então eu não tenho nada pra acrescentar! Tchau! 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 10 e 9, 5... Não! Ih é foda, né? Não tem isso aí. Todo respeito, mas perdão até... Só a música mesmo! Eu pegava mais aí, velho! É isso aí! E aí? Quer que você ouça áudio, Padrinho? Não! Só um comentário mesmo! Faz um comentário! Comentário, tô feliz pra caralho! Tá louco, velho! Ganhar dos caras aí numa parte final no Brasil, é... É loucura! Tô muito feliz! É a nossa primeira semi, né? Nossa primeira semi, cara! E vamos! Tô bem demais, tô! Vamos buscar a final, velho! Olha o Furico! Cara, você gostou do Furiko, porra. Ai, que da hora, velho. Que emoção. Caralho, velho, que loucura, mano. Parece que não é verdade. Mas os moleque estão tão bem, mas tão bem, que, velho, é surreal, é surreal. É surreal, mano. Terceiro erro. O drop grita no microfone. Não é pra tirar o pé do freio. Como assim, cara? Não, eu falei do treinador pernambuco. Freio é essa porra desse time. Não tira o pé do freio. Tira o pé do freio. Põe o pé da sua jogadora. Olá, rapaziada. Finalizando o vlog aí. Deu nóis contra a Nave. Amanhã tem mais contra a Heroic. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, comenta, compartilha com seus amigos. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho porque senão você não recebe notificação do nosso próximo que vai ser a semifinal contra a Heroic. Vai ser tão bacana quanto. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Valeu quem acompanhou até o fim. É nóis. Beijão pra geral. Fala alguma coisa pra comentário quando terminar o vídeo. Pra comentário? Comenta aí. Comenta o safe é monstro. O safe é monstro. O safe é monstro. O safe é monstro. Nós só ganhou por causa desse cara aqui. Se vocês escutassem a comunicação, vocês iriam saber. Nós só ganhamos por causa desse cara aqui. É nóis. É isso. Comenta qualquer coisa aí embaixo. É nóis. 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 É nóis.